Há um trabalho que foi a sua mãe inteira, não é um trabalho que foi estragando a lei. Sim, faz tudo direito, estragando a lei. Vamos dar ordem aqui, por favor. Antes de passar por caminhos da cidade, eu sempre fiquei curioso na concepção do clube de caldo. Por que vocês conceberam? O que levou a essa concepção? A moda já é anterior, porque a concepção já é bem mais antiga, não sei dizer. Mas era um problema do centro de calçada. Mas era uma resposta pontual, é isso que tinha? É, na realidade foi para normatizar, para pegar os fundos que vêm das multas de calçada e dar um caminho para aquilo, que seria na porta de calçada. O fundo seria envolvido por isso daí. Então foi essa uma concepção inicial do clube. E agora é interessante, com relação ao calçada, ter um canal de comunicação com todos, de sugestão, de ideias, que pode vir através da sua secretaria, que é bem-vindo para procurar evoluir esse modelo. Inclusive, dentro do Fundo Recal, está aberto, inclusive, a venda de verbas de terceiros. A chave, uma verba federal, o Fundo Recal aceita. Está na lei, pode mandar após e ir atrás. Seria um caso até que, de repente, para definir uma verba do 6.0 de verbas para fazer uma recuperação de um setor específico, pode ser feito por um mercado direto. Está previsto. Então tem a lei e o decreto ainda está tramitando na Câmara, é isso? Não, tem que ser o decreto regulamentador. Não, a regulamentação que vai tramitar agora. Ah, vai tramitar. Agora, nós vamos ter uma Daniela agora em julho, isso vai ser a última, e você vai ser convidado. A partir daí, nós já conseguimos fechar, já precisamos de algumas informações que foram concluídas. Então nós vamos mandar uma Daniela agora na primeira quinzena de julho e encaminhar para a Procuradoria Jurídica para aparecer da Procuradoria. E daí, quem é encaminhado para a Tânia? Mas vocês já podem receber a manda para o 2012? Já, já podem. Priorizada? Tem? Ou ela obedece a ordem de entrada? Não, a gente tem que ir para o 2012? Então, já que fizeram a palavra, ela escreveu representando a Célia Pim, pai da Célia Pim, quando o vereador, o Eugênio Pim, foi vereador comigo já. Então, já tinha sido vereador há 30 anos atrás. Então, desde aquela época, essa questão de calçamento era uma reclamação. E hoje, assim, eu vejo cada vez mais isso com essa questão da acessibilidade, que é lei. Os idosos para andar aí no centro é muito difícil, mulheres que usam o salto alto é muito difícil. Então, eu acho que é uma coisa muito válida. Mas o que eu acho, assim, que é muito importante, nós temos um instituto, o IPUC aqui representado, que tem sido uma instituição exemplo até para outras capitais, o IPUC, a URBES, e aí a Secretaria da Obra, e a Secretaria Especial, eu acho que tem que ter uma interação muito bem afinada. Por exemplo, eu acho que o que está agora, o que diz, o RESCAL, o RESCAL, o RESCAL, o Desejável era que isso aí um dia não precisasse mais, que está tudo recuperado, mas isso nunca vamos atingir. Mas o importante, pelo menos, que nem foi feito na torre de turma, algumas avenidas novas, a cidade está crescendo, aí que eu acho que é importante do IPUC dizer, olha, nessa avenida aqui, nesse novo loteamento, o calçamento tem que ser esse padrão, padronizado, e a URBES daí também só tem que entrar esse item também como, para dar o hábito, se dizer, olha, como bombeiro, como não sei o que, recuo, iluminação, tantos itens que já tem na norma, né, mas devia ter também calçamento, olha, esse aqui não está, o calçamento não está, não dá para dar o alvará, né, a conclusão, tomará os órgãos que eu acho que é muito importante, sabe, para não criar novos problemas, né, então, mas só para recuperar o já existente, eu vejo que é um trabalho muito árduo, e, né, claro, tem que priorizar por área, eu acho que aquela obra ali da Valdino, ou lá da Zemagador Mota, está fazendo parte desse... Anel Viagem. Isso, então, vai ficar muito bom, mas eu acho que não deixar criar novo, continuar com o erro, sabe, como disse o arquiteto, admitir o erro, né, e ponto, então, não, tem que ter dentro do formulário lá da URBIS, da URBIS, não, da Urbanismo, que calçamento também é um item ali para estar adequado à obra, né, já temos isso, só complementando, desde o decreto de 2006, a partir de então, todos os alvarazes, a pistoleira de conclução de obras, tem exigido a execução do passeio de forma maior do decreto. Então, já é um avanço. É, mas se tiver, por exemplo, a padronização, um exemplo, numa quadra lá, tem 10 votos, só dois ou três constroem, faz um padrão. Aí, quando vai crescendo, vai fechando a quadra, aí já não está batendo, essas coisas que eu acho que ainda está faltando, né, que a gente vê isso. Então, aí que tem que entrar o e-book com o planejamento mais, olha, aqui tem que ser, Pedro, de tal tamanho, usar essa norma. E aí a urbanização também não vai lá ver se está de acordo. Não adianta 10 calçadas, se está tudo assim, então, teria que ser assim, mas que seja transitável, né, Então, isso aí, eu sei que não é fácil, mas dá para pertençoar, né, ter vontade, né. E na Câmara, claro, tudo aquilo que tiver alcance, isso aí é uma vida geral, nós recebemos constantemente reclamação, a gente tem um total interesse de apoio, sabe, nós, né, e das ações. Obrigado. Tá, mas chegando lá, daí não precisa descer a ordem de chegada. Consegue priorizar a votação. É importante agora no orçamento verificar se tem uma boa verba aí para a recuperação de calçadas, né, os necessários que o caso até apresentar. É, jogar no fundo recal, né. O fundo recal aceita doações. Tem emenda, tem emenda, tem emenda, tem emenda. Alguém não, senhor.